Oh, vocês estão aí? Estão todos aí então, meu rapazote, minha boneca, vocês estão aí? Oi, eu sou o detetive particular Rubem Malone e bem-vindos à agência de detetives viciados em leituras. Hoje estou aqui para apresentá-los a mais um caso que eu andei desbravando pelas palavras e páginas de um bom livro de suspense, de um bom livro policial, de um bom livro de mistério. A obra em questão, A Outra Face, do mestre do suspense e dos thrillers, Sidney Sheldon. Logo após a abertura, vem comigo? Se você ousar, é claro. A URF. A URF. A URF. A CIDADE NOVA 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 ORUS A CIDADE NOVA 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 CIDADE NOVA A 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 CIDADE NOVA ALGUMOS A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA de dois detetives da polícia, um que faz o papel do bom sujeito, que é um esquema bastante conhecido entre nós, detetives, o bom sujeito que parece estar sempre ao lado da pessoa que está sendo aterrorizada, aquele cara que está sempre disposto a julgar e que acredita nas palavras da vítima e nós temos o mau sujeito. Outro detetive que parece fazer de tudo para jogar a culpa do nosso protagonista. E coisas estranhas vão ficando cada vez mais presentes com a presença de não uma, mas duas empatadas. Nós vamos ter uma moça mais jovem aqui, muito bonita, muito sedutora, muito misteriosa, que se consulta com o nosso protagonista em seu meio psicológico, mas ela se recusa a falar o que tanto a aflige. Ela só fala que ela não consegue dormir bem à noite, que ela não consegue encarar os fatos da vida, e que alguma coisa muito errada e muito perigosa está para acontecer tanto com ela, quanto que indiretamente com o nosso protagonista. E em segunda mão, nós temos um outro tipo de feno patalho. Uma feno patalho que a gente não é tão comumente visto por aí, mas que, na minha opinião, quem conhece o canal Lermicia, sabe que me agradou pra caramba. Mas temos aqui uma feno patalho, mais velha. Uma ex-atriz de Hollywood, deirando seus 60 anos, 50 e poucos, que foi uma grande atriz na década de 30, mas que, por motivos escabrosos, escândalos do passado e segredos que o estúdio abafou totalmente, ela foi afastada de seu trabalho como a Cris. E hoje em dia, por pura frustração, ela se encontra em estado de nincomaníaca. Ela não se contenta com homem nenhum, em nenhum momento. Ela está sempre seduzindo vários e vários manseiros, desde os jovenzinhos até os mais velhos. Inclusive o nosso protagonista, o psicólogo aqui. E como uma boa história no ar, nós vamos ter aquele jogo de gato e rato, aquela atmosfera opressiva, aquela atmosfera de dubialidade, de dúvidas, aquela atmosfera estranha, pois ora pensamos que a culpada pode ser a jovenzinha, a primeira feno patalho, bonita, misteriosa, que esconde alguns segredos. Ora podemos pensar que é a segunda feno patalho, uma mulher mais velha, experiente, com um escândalo escabroso, escondido debaixo das cobertas lá no passado. Ora pensamos que pode ser o próprio detetive da polícia, que faz de tudo para incriminar o nosso protagonista. Ora pensamos que são vários assassinos, ora pensamos que é uma conspiração total entre várias pessoas. É um livro de muitos mistérios, muitos joguetes, e que vai fazer qualquer aficionado por uma boa literatura no ar, por uma boa literatura policial e por um bom thriller, se afeiçoar a essa obra. Agora, algumas coisinhas que eu devo falar em relação a este livro, antes de darmos continuidade com esta resenha. Por ser um livro escrito na década de 60, especialmente nos finais dos anos 60, 1968, o autor acabou retratando alguns termos e alguns tratamentos, digamos que retrógrados, hoje em dia. porque nós temos aqui a menção diversas vezes da tal falada cura gay, cura do homossexualismo com o prefixo ismo no final, como se fosse uma doença, inclusive, o nosso primeiro assassinado, o primeiro cara que é morto na história, ele era um homossexual, ele tinha uma família, mas durante as noites ele saía com homens pela rua, pelas madrugadas, afora, e ele não se aceitava como tal, então ele se consultava com esse psicólogo para ver se conseguia essa cura. Olhem para vocês verem. E também temos a hipersexualização das mulheres, mas isso já é um reflexo da literatura noir como um todo. Se você pegar as histórias de literatura noir, lá das décadas de 10, 20, 30, ou início, até mesmo as atuais, vocês vão ver que este era um reflexo da literatura noir. As mulheres eram hipersexualizadas, eram muito bonitas, muito sedutoras, muito misteriosas, diversas vezes perigosas, diversas vezes com segredos. Então, isso é um tópico da literatura noir, que a gente passa um pano aqui. Mas quanto à questão da cura gay, a gente tem que compreender a época que a história foi escrita, anos 60. Vamos lembrar que naquela época, uma pessoa que se enquadrava dentro das siglas do LGBTQIAP+, a homossexualidade, eles tinham três fins. eles tinham a cura, através de métodos dubidosos, psicológicos, eles tinham os manicômios, ou eles tinham a cadeia. Eram esses os meios. Infelizmente. Ainda bem que a nossa sociedade evoluiu bastante nesse quesito, embora precise evoluir muito mais. Agora, falando sobre o livro em si. Essa edição que eu tenho é uma edição da Círculo do Livro, de 270 páginas. É um livro bem curto, é um livro de leitura extremamente rápida, é um livro de leitura extremamente gostosa. A escrita de Sidney Sheldon é uma escrita vertiginosa. Você simplesmente embarca na história dele e você não consegue parar de ler até o final. Você não consegue desgrudar as páginas do livro. Você não consegue largar a história, porque a história é muito emblemática. A história tem esses tropos, tem esses tópicos tão interessantes da literatura no ar que eu tanto aprecio e que enriquecem o livro. Especialmente para os leitores das décadas de hoje, das décadas de 2020, que não estão acostumados com livros no ar. Então, isso daqui vai ser uma ótima pedida. Como eu disse para vocês, deliberando e deixando passar essas duas partes problemáticas que eu falei para vocês, da hipersexualização das mulheres e do modo pejorativo e até preconceituoso como eram vistos a comunidade LGBTQIAP+. Mas, tirando isso, é um livro delicioso de se ler. É um livro, assim, vertiginoso. A escrita do Sidney Sheldon é extremamente simples, é extremamente direta, é extremamente focada, embora ele consiga desenvolver muito bem os seus personagens, mesmo em um livro tão curto quanto esse. O que eu creio que se deva ao fato de que Sidney Sheldon trabalhou por muitos anos como roteirista de filmes e seriados em Hollywood. Então, recomendo demais esse livro. Um livro muito bom. Tem edições à venda dele recentes. Eu vou deixar aí embaixo, no primeiro comentário, uma edição nova dele para vocês comprarem lá na Amazon, se vocês interessarem. Como eu disse no começo desse vídeo, é um livro que, se vocês comprarem pelo meu link, não aumentem nada o preço para vocês. Mas, para mim, vem uma pequena comissão no final do mês que ajuda muito o Rubens aqui a pagar os boletos. Então, comprem. E lembrando para vocês também que eu estou com a informação aqui de que este livro virou um filme no qual eu assisti. O filme é o mesmo nome do livro, The Naked Face, ou A Outra Face, lançado em 1984. É um filme, assim, bem tardio, digamos assim, já que o livro foi lançado em 1970 e escrita em 1968. Ou seja, a obra toda foi feita para ser uma obra de romance no ar, aquela investigação no ar, toda em preto e branco, com neblas, e sombras, e fenotales, e vilões esquisitos, esse tipo de coisa. E fizeram um filme somente na década de 1980. Mas eu conferi o filme, eu assisti ao filme três vezes, olhem para vocês verem. Gostei bastante do filme. A primeira vez, eu vi ele da forma como ele foi concebida, originalmente em colorido, e na segunda e na terceira vez, eu configurei o meu aparelho, da televisora aqui, para exibir o filme em preto e branco. Então, eu tive um aproveitamento muito maior da obra, visto ela em preto e branco. Infelizmente, não se encontram este filme em nenhum streaming que temos aqui no Brasil, no momento. Mas, se você for inteligente, saber procurar nos lugares certos, você encontra o filme facilmente aí, pela internet da vida. Então, meu docinho, então, minha boneca, então, meu jovem mancebo, essa é a minha dica de hoje. Lembrando que agora, iremos começar um projeto Sidney Sheldon, aqui dentro, do nosso projeto suspense, no qual, eu pretenderei ler, um livro de Sidney Sheldon, a cada dois meses. Um mês sim, um mês não. Um mês sim, um mês não. E, estou pretendendo ler na ordem cronológica. E, como eu vi aqui, o próximo livro que ele escreveu e lançou foi The Other Side of the Midnight, em 1973. Ou, o outro lado da meia-noite. Aqui, também temos uma edição da Círculo do Livro. Então, mês que vem, voltamos para conversar sobre essa obrinha aqui, que aqui já é maiorzinha. E dizem ser uma das melhores, doutor. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Deixo o dedão para cima aí e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. tchau, tchau.